Vamos lá falar um pouquinho aqui, prefeito. Vamos falar da sua viagem, né? O pessoal fez aí uma conta, a gente também fez essa conta, a gente passou, você passou no passado, durante o ano, 55 dias viajando. Eu sei que você tem uma opinião formada sobre isso, a gente conversou com esse assunto lá no rádio. Mas vamos colocar a matéria, a matéria tá no ponto, é rapidinha essa, tá, prefeito? Não demora, não. Põe aí. Em um levantamento prévio, feito através do site da Prefeitura, de matérias publicadas, chegamos até hoje a um número de 55 dias, em que o presidente da Câmara, o vereador Major Negreiro, esteve como prefeito interino. A primeira vez foi em fevereiro de 2013, ficando à frente da Prefeitura por cinco dias. Em maio, mais 15 dias. Agosto, nove dias. Outubro, 14 dias. E agora, neste mês de janeiro de 2014, mais 10 dias. Nós estamos nas ruas da capital para saber da população o que eles acham desta situação. Ah, já passeia, vai para as praias, vai curtir a vida, todo dia ele faz. E a Prefeitura? Fica na mão de Deus. E nós amecer também de Deus, do mesmo jeito, não tem nada não, isso é babai. A pior coisa do mundo que eu acho na minha vida é no dia que eu vou votar. Você sabe por quê? Eu vou ajudar a dar um emprego milionário para o cidadão, ajudar a pagar o salário dele, ele vai mandar em mim e não me respeita. Ruim, né, para a cidade, porque a gente realmente achava que o prefeito ia estar mais presente, aquele largou o emprego dele, né, para cuidar da cidade. Então, a gente fica triste com essa situação. Eu acho muito errado, porque ele viaja e deixa o pessoal na mão. A cidade está sem resolver os problemas, porque ele viajou, quem é que vai resolver os problemas? Vou te falar uma coisa, viu, Marcão? Não dá nem lugar para te explicar a tristeza de você fazer essa reportagem. E o que estamos falando? Gente, o prefeito vai fazer o quê? Vai cuidar da cidade, vai trazer recursos. Minha gente, esse pensamento pequeno não se aplica. Eu sei muito bem o que estou fazendo. É uma falsidade você imaginar que quando o prefeito está, não está presente ou a equipe não está cuidando disso. O negreiro foi eleito com o mesmo voto que me elegeu. Mas foi eleito o vereador, né, prefeito? O vereador, o Marcão, você acha que esteja onde eu estiver, fazendo por Palmas ou não fazendo, eu estou descuidado da situação do que está acontecendo em Palmas? Quanto mais você tuita, mais você está viajando, você está viajando. Eu penso nessa cidade 24 horas por dia. 24 horas por dia, esteja onde estiver. E não vou deixar de fazer as coisas boas que essa cidade merece, por causa de uma coisa pequena disso. Isso não é discussão, não é isso como a gente está debatendo a nossa cidade. Quando você foi eleito, porque eu lembro disso, que eu fui muitos comícios, eu vou de tudo, adoro comícios. Marcão, é o que você vai me falar. Eu disse que abandonava minhas atividades. De qual das minhas atividades eu estou cuidando, gente? Por favor, um pouquinho de respeito não faz mal. Quantas vezes o prefeito viajou por questões particulares? Agora, em janeiro, eu viajo 10 dias, porque a minha mulher fez 50 anos e pediu que o único presente que ela queria era viajar com sua família. Eu não tenho o direito de viajar com minha esposa e com meus filhos 10 dias. Essa foi minha viajou pela serra. Então, o que você acha? 55 dias... Não são 55 dias e eu não deixei de administrar a cidade. E onde estiver, onde estiver, eu estou cuidando a cidade. Vamos pensar grande. Uma dessas viagens, o prefeito de Palmas foi um dos 30 prefeitos do mundo convidado pelo prefeito de Nova Iorque para discutir o planeta. O prefeito de Palmas, o único prefeito do Brasil, pago pela prefeitura de Nova Iorque. Eu não deveria ir, eu não devo falar de Palmas, das questões de Palmas. Hoje, Palmas é uma cidade respeitada no contexto nacional, graças ao trabalho que a gente está fazendo e também a nível internacional. Vamos pensar grande, minha gente. Para com essas pequeninices que não fazem nenhuma... Agora é o seguinte, só... A impressão é, o prefeito abandona a cidade. Gente, nunca na minha vida me dediquei tanto a um projeto. Eu amo essa cidade, respiro e trabalho por ela 24 horas por dia. 24 horas por dia. Eu só acho, prefeito, que o senhor foi eleito como prefeito da cidade. O senhor visse, né, que não é senhor. Então eu não vou para Nova Iorque, eu não vou para Coreia do Sul. O que eu estou falando é porque o Negreiros, ele não teve o voto populado. Mas, Marcão, então você acha que eu não deveria ir para Nova Iorque, que eu não deveria ir para Coreia do Sul, que eu não deveria ir para a China para debater as indústrias que a gente está trazendo para a cidade? Me desculpe, mas nessa discussão não entro. Eu sei que estou fazendo a coisa certa, eu sei que estou batalhando pela nossa cidade, seja aqui ou em qualquer lugar do mundo. O senhor tem um balão com essas viagens? Com certeza. Pode passar. Porque no dia que nós soltamos essa matéria, não foi só, todo mundo... Mas é maldoso o tema. Por que não me pergunta especificamente... Você não estava aqui, prefeito, eu estava viajando. Por que você não me pergunta especificamente o que foi feito em cada uma dessas viagens? Discutir os dias que o prefeito ficou fora angariando recursos. Raquel está ali, ela passa para a gente, vamos fazer a matéria. Falou, o prefeito viajou e trouxe isso. Isso é coisa justa. Olha que discussão. Não é prefeito, é matéria, é prefeito. Não, isso não é matéria. É, porque 55 dias, eu achei muito, prefeito, só vamos desculpar. Diminui muito o tamanho da nossa discussão e o tamanho do que a gente precisa para essa cidade. Vamos falar de buraco, de buraco, parece que está também, os mesmos buracos estão aí. Isso é real. A chuva, até a população quer saber o que tem de concreto. Vamos ver a matéria rapidinho enquanto o senhor toma água. Ok. O senhor comendo, põe aí. Eles estão em todas as quadras e ruas da cidade e já fazem parte da rotina diária, principalmente de motoristas e motociclistas. Você não tem desviado o buraco não, você tem que andar em um buraco após o outro. Aqui já era para estar uma cidade bem organizada, bem estruturada, entendeu? E o que a gente vê é só buraqueira, quando chove, alaga tudo, entope bueiro, quebradeira, asfalto, tudo. Tudo que você vê aí, a situação ali, o carro passa, tem que passar devagar, porque a buraqueira acaba com tudo. Então, hoje, tudo que a gente faz tem que valorizar um pouco, né? Aí você vê, eu compro essa moto, aí eu uso ela, pá, quando é dois anos não presta mais para nada, porque é a buraqueira. Minha roda da minha moto está toda lascada, empenada. A buraqueira é enorme, né? A questão do veículo quebra muito, é arriscada de cortar um pneu. Enquanto isso, a gente tem o IPVA do carro todos os indícios e pagando certo. E isso, a prefeitura não vê isso com a gente. É muito prejuízo, né? Estoura o pneu, empenha as rodas, né? A cidade quase toda é tomada pelos buracos, né? O que você acha que deveria ser feito? Já que está tendo a operação tapa-buraco, mas parece que dessa medida não está sendo... Aumentar o efetivo, né? Colocar mais gente para trabalhar, né? Empenhar mais, olhar com mais carinho, com mais cuidado, né? Pensar um pouquinho no usuário, pensar um pouquinho no motorista, né? Eu acho que Palmas toda, né? Porque se fosse só a nossa região, os outros lugares não reclamavam. Então, eu acho que todos os locais aqui de Palmas estão em muito buraco. É a cidade toda, não é? Você passa aqui no centro, tem buraco, aqui tem buraco. Você vai para três lá em cima, tem buraco. Você vai para dois, tem buraco. Está com a Aralto inteira cheia de buraco. Aí a gente está nessa situação aqui, essa rua cheia de buraco, lixo para tudo quanto é lado, garniça, bem gente, tudo quanto é canto jogar lixo aqui, a gente não pode fazer nada e os IPTU chegando para a gente pagar. O mato daquele tanto? O mato dessa altura que vocês estão vendo aí, a frente da casa já foi feita várias vezes, a rampa, a chuva vem, carrega e a gente não pode fazer nada. Como é que fica a situação dos IPTU para pagar numa rua que a gente não tem assalto, não tem segurança, não tem nada? Ele mandou os tratores vindo para cá, amassaram os matos ali, fez só amassar, na minha rua ali na Londrina, fez só amassar. Está grande do mesmo jeito lá os matos, os capinhos. Do mesmo jeitinho. Cadê? Nunca fez nada, nunca faz nada, só conversa. Só aluguel a gente, só alugando. É muito ruim para a gente que mora aqui, porque a gente frequenta muito esse trilho aqui, o quarteirão inteiro está asfaltado, menos aqui, um mato grande aqui. Ontem à noite a menina falou que a mãe dela foi assaltada, já passando por esse trilheiro aqui. E é muito ruim para a gente que frequente isso aqui, a luz pouca, muitos malos por aqui à noite. Essa imagem aí, a 307, a jardinagem da praça, e a comparação com a jardinagem do centro aqui, que o pessoal reclama. O que tem de dinheiro, já que o senhor falou que viajou, que trouxe dinheiro, o que tem de dinheiro para resolver o problema do buraco, da infraestrutura de palmas? Olha, Marcão, esse ano, se Deus quiser, e só ele poderia impedir que a gente faça, a gente conseguiu recursos que já estão garantidos, de centenas de milhões de reais, para correr atrás do prejuízo da nossa infraestrutura, que é por todos a vida. Referente à limpeza, eu não gostei muito da fala da pessoa, no sentido de que a gente limpou a cidade, a gente retirou todos os lixões, em dois meses a gente usou o que seriam dois anos de aterro, e continuamos fazendo. Infelizmente, nesse caso, a população tem que colaborar. A gente precisa se juntar, denunciar quando as pessoas fazem esse acúmulo de lixo, mas não tem problema, a gente corre atrás disso. A situação que a cidade ficou com a chuva de dezembro foi calamitosa. Eu quero te lembrar que nós ainda estamos em estado de emergência, nos caiu três vezes o volume de água no mês de dezembro do que regularmente cai na cidade. E foi desastroso. Graças a Deus a nossa geografia, não é uma geografia que ocasionou tragédias humanas, mas na infraestrutura foi muito grave. Nós reagimos com muita rapidez, hoje nós estamos com oito equipes na rua, cuidando de infraestrutura, e queremos colocar mais oito equipes na próxima semana, para a gente refazer tudo aquilo que a gente já tinha conquistado. Mostrar uma diferença de uma praça no centro e na periferia, acho que não é o caso, porque a maior crítica que eu recebi, e você sabe muito bem disso, foi o fato de a gente ter começado pela periferia e vindo para o centro na retomada da limpeza, do cuidado das nossas praças, dos nossos jardins. Então a gente vem com muita obra de infraestrutura esse ano, muita, tanto de macro-drenagem, você sabe a tragédia que significa, não adianta sair pavimentando, se não se fazem as macro- e as micro-drenagens. E eu disse, a gente não pavimenta nada sem fazer o dever de casa. Isso é criminoso, o que aconteceu durante esses 25 anos, e sempre o poder público correndo atrás do prejuízo. Está na hora de a gente fazer a coisa bem feita, planejada. Afortunadamente, nós conseguimos já esse recurso, já assinamos contratos, e nós devemos dar início a muitas obras, já a partir... Mas para refazer o asfalto, né, prefeito? Tem o negócio de tapar buraco também já deu. Não, o tampar buraco é apenas paliativo, mas tem que ser feito, né, Marcão? Mas você já arrumou dinheiro para fazer esse asfalto? Vem cá, para fazer todo o asfalto da cidade, claro que não. As zonas críticas, região das áreas... Não, a gente começa por aquelas quadras que nunca foram asfaltadas. Quando você asfalta aquelas quadras e faz a macro- e micro-drenagem, você já resolve grande parte do problema. Não tem como asfaltar sem fazer drenagem. Com certeza, porque a chuva traz aquele monte de terra, de barro, de pedra, que entope as galerias. É tudo um mecanismo de o que é primeiro, o ovo ou a galinha. Então, a coisa certa é primeiro terminar com o problema de todas aquelas quadras que nunca foram pavimentadas e não adianta discutir de quem é a responsabilidade. Tem que fazer. Tem que fazer, pronto. A partir de aí, nós começamos a recuperar a nossa malha viária, que está absolutamente comprometida pelos anos sem ter sido feita a manutenção e pelo volume de chuva. Então, vamos fazendo paralelas simultaneamente a isso. Nós não vamos fazer isso tudo no ano de 2014. É muito serviço, é muito dinheiro. Mas estamos com muita coisa pronta para iniciar agora e vocês vão perceber já a partir do mês de março o início de toda a restação. Vamos para o intervalo rapidinho. A gente volta conversando ainda aqui com o prefeito Carlos Amastra. E as perguntas, geralmente, foram sobre esses assuntos. Buraco, o pessoal tem comentado muito sobre buraco, sobre a questão das habitações. A gente falou também sobre a creche. Então, pessoalificamos muito aqui as perguntas que a gente falou no geral. Vamos para o intervalo, já a gente volta. Vamos para o intervalo.